Reagindo a animação de Pokémon Pegou o Tangle Olha o Koga Ele foi Cheirar o próprio veneno Que é isso? Pô, esse moleque tá pegando as insignia muito fácil Agora é Elite 4 Meu Deus Chegou todo quebrado No final aqui Tô lascado da Elite 4 E ganhou com um chute É isso Campeão Aí ó, tu não queria essa merda? Toma agora Ainda tem mais Pokémon pra você capturar Irmão